Eu fiz o lar primeiro, não podei, e de lá pra cá odeio demais Quando você falou, papai, quando deu o seu primeiro passo Quando caiu o primeiro dentinho, a primeira vez na minha família Eu fui te levar, e na sua primeira destina eu fui te levar Uma hora você vai crescer as etapas da vida Mas o papai ia me crescer, dá um abraço, né? Dá um abraço, né? Regra número um de treino, que eu levo pra mim, pra minha vida Nunca pule a segunda-feira, porque daí o resto da semana Fica fácil Que desenho que vocês acham que parece? Aquele Tá parecendo o quê? Coração Tá parecendo o quê? Coração